Salve rapaziadinha, começando mais um vídeo pro canal Já deixa aquele likeão pra nós E pra você que tá chegando agora, você já sabe, velho Já se inscreva Porque todo dia tem vídeo De carro, de corrida, de comparativo De top speed E hoje nós estamos aqui no México, tá meio molhado Como você está vendo Mas é aquele negócio, mano O local onde a gente faz o top speed não é exatamente aqui Aqui eu uso pra gente abrir o vídeo Que tem uma paizagem legal, pra tirar foto da Thumb, etc E tal O local do top speed É em outro lugar E nós vamos pra lá agora Se tiver por um acaso lá também o chão molhado Eu vou abortar a missão e vou esperar O chão secar Pra gente poder fazer o vídeo com tranquilidade Sem loucura Beleza, rapaziada? Então, como vocês viram aí na capa Nós estamos hoje com a Hyundai Creta 1.6, rapaziada Esse carro aqui, cara Estão me pedindo muito pra fazer o top speed Até mesmo o comparativo desse carro aqui Mas é um carro difícil de se achar, entendeu? Como um amigo meu hoje chegou de viagem E eu vi que ele tava com esse carro Eu convidei ele pra fazer Ele aceitou Então estamos aqui hoje pra fazer o top speed Do Hyundai Creta E é o seguinte, rapaziada Esse aqui é um carro 1.6 De 130 cavalos no álcool Porém ele está na gasolina Ele cai, se eu não me engano, pra 122 Algo assim 122, 120 E velocidade final dele O fabricante fala pra nós Que é de 172 km por hora Só que como eu costumo Sempre falar nos meus vídeos Que nós não estamos aqui Pra fazer o top speed do carro No plano Até porque o plano A Hyundai O fabricante já fez Entendeu? Então se o fabricante já fez E já falou pra nós Que a velocidade máxima dele No plano é de 172 km por hora Não há necessidade de a gente fazer de novo Então eu quero saber Exatamente agora Qual que é o top speed Que o carro vai oferecer pra nós Ou seja, o que ele vai limitar Entendeu? Vamos ver qual que é a velocidade final dele Na ladeira, rapaziada Então é isso que nós vamos fazer agora Vamos botar ele na ladeira E vamos ver se ele rompe os 172 km por hora Que o fabricante falou E vamos ver qual que vai dar Eu chutei que sei lá, mano Não sei qual que é Não sei se esse carro tem limitador Se não tem Mas eu acho que deva ter, né? Se esse carro mais moderno Deve ter limitador Eu chuto que ela vai limitar nos 195 Não sei Painel, né? Aí GPS é outra conversa GPS depois a gente vai ver o que vai dar Mas enfim, rapaziada Deixar um recado rapidão pra vocês aí Que tá rolando o sorteio de 5 mil reais No meu Instagram Tá chegando o dia do sorteio Rapaziada, é de graça 5 mil de graça Você vai gastar um minutinho só do seu tempo Pra poder fazer o passo a passo da foto Vai estar o link aqui na descrição Você clica lá Abre a descrição da foto Você vai ver que, cara É um minutinho Você faz tudo o tempo pra fazer E já tá pronto pra participar aí Do sorteio de 5 mil reais E levar pra casa os 5 mil Pra poder pagar as contas do mês, né, mano? Porque janeirão Final de janeiro tá aí IPVA, IPTU E as caralhambaladas de coisa Que vem pra pagar aí Enfim Então, 5 mil reais vai ajudar Beleza, rapaziada? Vou deixar o link da foto oficial Na descrição Só clicar aí E participar E boa sorte pro ganhador E agora chega de conversa Fiada, rapaziada Vamos fazer esse top speed aí Nesse Hyundai Creta E vamos ver qual que vai ser A velocidade final dela, mano Cara, eu não tinha visto ainda Esse carro por dentro É um carro bacana, mano Gostei do carro, velho Automático Ele é um câmbio de 5 ou 6 velocidades? 6 mais É um câmbio de 6 velocidades Painel Mostra pra gente Que ele faz 220 por hora Será que na escola é esse painel? Não sei, rapaziada Então, bora lá Vamos ver o que vai dar o resultado Vamos lá Iniciar Tchau, propaganda Já tá Vamos lá Vamos desligar o ar E bora sair Vamos ver o que o Creta vai fazer Será, guri? 135 Painel 150 Olha a diferença que dá De GPS pra painel GPS 155 Painel 160 Vai Creta 1.6 Anda bem, né, cara? Vamos lá Estamos chegando Já perto Do tudo que dá Aí subidinha agora Agora vai vir uma reta 170 na reta E agora vem a hora do Tudo que dá, rapaziada Vamos lá Ela tá de quinta Tá de sexta De quinta De quinta Ela vai entrar sexta agora Rapaz A cretinha anda, hein, velho 200 no painel É, acho que ela limitou Rapaziada Limitou Ela Ela tá segurando o carro É isso mesmo Limitou Limitou ali nos 202 Mais ou menos De painel E E GPS 198 Mano Ela Como vocês viram ali Vou tirar aqui Peraí Ela segurou ali Mais ou menos ali Bem pra baixo Do 200 ali Bem pouquinha coisa E parou ali, entendeu? E eu senti que o carro Deu aquela segurada E ó GPS 198 Rapaz A cretinha anda bem, mano Tirasse o limitador dela Rapaziada Eu acho que dava pra vir aí Seus 220 colados no painel Ali Tranquilo, tranquilo, tranquilo E ela é 1.6, mano Assim Eu não lembro exatamente O peso dela Mas acho que vai ser Em torno aí de 1300 De alguma coisa Eu não sei É, se bem que eu tô com a ficha técnica Dela aqui Vamos ver aqui Peraí Que eu tinha puxado Peraí Tá aqui Peso Peso 1296 quilos Cara O carro andou bem Vamos falar 1300 quilos 1300 quilos Com um carro 1.6 De quantos Que ela tá na gasolina Ela tá com quantos cavalos Ela tá com 123 cavalos Na gasolina 1.6 Puxando 1300 quilos O carro bateu 198 no GPS Em gasolina comum O dono tá falando aqui Rapaz 198 no GPS Isso mesmo Top, mano Curtiu o carro Vamos parar ali agora Pra nós falar um pouquinho Mais do carro E E dar continuidade Bora lá Tá aí, rapaziada Teste realizado Com sucesso Cara E olha o que eu vou falar Pra vocês, mano Sabe o que me surpreendeu? Que esse carro aqui Ele Se eu não me engano Ele foi um dos carros Que mais aproximou A velocidade De painel Né Que no caso ali Como eu expliquei Pra vocês ali Tá vendo ali O 200, né Deixa eu focar aqui Melhor Ele, cara Ele deu tipo assim Passou esse branquinho E parou Entendeu? O ponteirinho Ficou parado Pra baixo do branquinho Então vamos falar Então vamos falar que ele deu Tipo assim 204 de painel Mais ou menos Entendeu? Chuto mais ou menos Nessa faixa aí E GPS 198 Então 198 Pra 204 Cara É diferença minúscula Eu acho que esse carro aqui Foi o que mais aproximou A velocidade de painel Com a velocidade de GPS Mano Curtiu o carro, velho Bacana E por ser um carro 1.6 Como eu falei pra vocês aí agora Carro que pesa 1.300 quilos Cara Ainda bem Curti Hyundai Certou nesse carro aqui Eu queria ver agora A versão desse carro aqui Mano 2.0 2.0 16 válvula 166 cavalo Cara Quem tiver uma Creta 2.0 Foda aqui de Campo Grande E querer fazer o Top Speed Me chama no direct Aí no Instagram Vamos fazer o Top Speed dela Vamos ver se vai passar aí Dos 220 Que mostra ali o painel dela Que bem que eu não sei Se o painel da Dá um 2.0 É 220 Ou 240 Não sei Queria que ver Mas vai ser interessante Tá aí Teste realizado aí Com sucesso Do Hyundai Creta Pra quem pediu aí Tá Tá realizado Agora bora Em busca de novos carros Né rapaziada Cara Tão me pedindo muito Golf Mano Daquele modelo ali 1.6 O duro é achar Esses Golfzinhos Que assim mano O que acontece Você vai fazer um Top Speed Rapaziada O carro Ele tem que ter uma Uma manutenção Em dia O carro tem que estar 100% Top de manutenção Porque mano Top Speed Não é pra qualquer um não Top Speed Dependendo do carro Que você fizer Vai dar ruim Entendeu Vai dar ruim Mesmo Então esse é o Esse é o grande problema Tem muita gente Que me pede fazer Top Speed De tipo Santana Top Speed De Gol Quadrado Mas mano É complicado Gol Quadrado Principalmente Entendeu Tem que estar Com o carro Motorzinho Enfinadinho Tem que estar 100% E hoje em dia É difícil Arrumar Carro 100% Afinado Entendeu Carros antigos Que eu falo Né rapaziada E quem tem também Esses carros antigos Também fica Veaco de fazer Porque sabe Que pode dar Algum xabu Entendeu Então esse é o Grande problema Da gente De estar achando Carros mais antigos Para estar fazendo Top Speed Entendeu O comparativo Ainda é até mais fácil Porque tipo assim Você deu 200 ali Ou 190 Você já tira o pé Que nem no caso Do cara que ele não Quer levar o carro Limite Ele já tira o pé A frente Entendeu Dependendo do resultado Que der ali Para ele já está bom Mas o Top Speed É foda Top Speed É pé no kart Do começo ao fim Até a ladeira E o final da ladeira Entendeu É complicado Mas devagarzinho Nós vamos chegando Nós vamos fazendo O que tem acontecer E fica com nós Que vai ter mais vídeos Rapaziada De comparativo Vai ter novidades Para vocês aí A turma do 1.0 Estou com os planos aí Vocês vão gostar demais E eu acho que agora Nós vamos dar uma alavancada Enorme nesse canal Por conta desse Dessa ideia Que eu estou dos 1.0 Vai ser bacana Vai ser bacana Fica ligado no canal Não sai do canal Estou com os planos aí Também A gente está fazendo Mais camisas Do Camargo Reis Fazer mais outros Negocinhos Montar uma lojinha aí Virtual Para a gente estar vendendo As coisas vão acontecer Em 2021 Se Deus quiser E ele quer As coisas vão acontecer Rapaziada Espero que vocês Fiquem com nós Convida os amigos Manda esse vídeo Compartilha no grupo Dos amigos Da família Compartilha lá no Facebook Vamos fazer esse canal Esse ano aí Subir pelo menos Para uns 50 mil Ajuda nós Beleza rapaziada Espero que vocês tenham Curtido mais um vídeo E agora bora Para o próximo vídeo Tchau 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 Tchau